Muito bem a senhora Júlia, muito bem a senhora Débora, nós estamos aqui no Roblox e a gente está no Adote-me e hoje nós vamos fazer um duelo de ovos, quem vai ganhar ovos mais raros, ultra raros, lendários, incomum, ai você quase me deu um novo, eu fiquei na berola da casa, quase que te matei Quase você me assassina, e nós temos 15 ovos, 15 ovos para chocar, sim, e aí vamos começar pelo primeiro? Vamos, então vamos lá, deixa eu pegar aqui meu primeiro ovo, aleluia, morri, morri, chegamos no banho, vamos lá, vamos colocar um, dois, já colocou, ai eu coloquei o ovo errado E o senhor vai chocar primeiro que o meu? É Vamos ver O senhor é? O que é isso? O que te chocou? É um dingo E o meu é um shiba Um shiba Ah, bonitinho Então um a zero É verdade Porque o shiba é o da raro Vamos para o próximo E eu tenho ele neon aqui, ó, montável Então vamos para o próximo Chegamos no hospital Sim Vamos dar para o médico curar, deixa eu pegar meu ovo aqui Vem ovinho E vai ser tudo junto Colocou? Coloquei Vamos ver, vamos ver, vamos ver E aí? O que chocou? Um coelhinho raro E o seu? Como? Um tatu Dois a zero, não! Vamos para o próximo Sim Qual que é isso aí? Mas vamos ir no esconderijo Eu nunca sei onde é Aqui, ó Eu estou tentando te importar Eu não sei Pode ir que eu não quero Gente, meu esconderijo é aqui, ó Ó Entrei E o maior Eu não sei onde é Eu não sei, tá? Vamos lá Gente, olha isso Se vocês quiserem Eu posso ensinar Se quiser, né? Calma aí Que eu não estou chegando Calma, eu estou chegando Eu ponho azul Pronto Coloquei Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Dormir até Sacudir Você tira a mão daqui Eu não vou pegar ovo Calma aqui E aí, aí, aí E aí, aí Chocolate E um abrador Abrador? Você vendeu agora Você venceu, acho que agora Que não é incomum Isso é raro, não é? É Dois ao um Finalmente E agora? Vamos colocar Vamos colocar eles Para tomar a aguinha Que eles estão com sede Porque está muito calor Um, dois, três E já Já Vai jogar junto Toma, toma, toma Toma, toma Toma Água E chocou Chocou, chocou, chocou 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 Eu ganhei Ganhou de novo Dois a dois Empatou Empatou E agora? Chim E agora eles vão papar É Eu vou chocar desse lado Para dar sorte Já foi? Já Você vai chocar primeiro Não, era para dar sorte aqui Um coala Um coala E o meu búfalo Não Você está ganhando Três a um Três a um Não acredito O que é isso? O que é isso? O que é isso? O coala possuído O coala possuído Que medo, credo Eu vou tacar ele aqui Gente Chegamos Vamos lá Um Já Entramos juntinhas O que é isso? Apareceu o parquinho Eles não querem parquinho Eles querem estudar Espalhe para três Pessoas do nome de Jesus Listos 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos chocar Vamos bater a cara O que você vai menina? Eu vou chocar aqui Na sala de diretoria Quem sabe dá sorte O admin Vem aqui Nadio Vem aqui na cadeira Corre, corre, corre Vamos chocar aqui na mesa Do diretor Vê com o computador Mãe, meu ovo vai Querer assistir A série de De raposas Vamos lá Vai chocar, vai chocar Vai chocar Chocou, chocou Chocou O que será? O que será? Uma lhama Um fênic Lhama Lhama? Emo? O fênic é o quê? É incomum A emo é rara Você é 4 a 2 Não Eu comecei ganhando Agora estou perdendo Ok Próximo Vou chocar aqui na artes Eu sou rica Vamos aqui na artes Pra ver se está certo Sorte Tá Artes não, né? Computador, sei lá Vamos Vai na cadeira Que dá O que é isso? Já chocou? Como assim? Um frog Um marrom Um frog Um marrom Ultra raro E o meu? Ganhei Eu acho que eu ganhei Meu talento O que é o meu talento? Minha nossa Deve ser uma tartaruga Uma tartaruga? De tão lento que está Pra chocar Olha isso, minha gente Não é possível O frog chocou voando Minha nossa Dez mil anos depois Chocou Chocou Um cachorrinho Você ganhou de novo Cinco a dois Não acredito Ganhei E agora? Eu tenho banho Eu tenho sono Mãe, tem de comer? Tem Tenho de comer Tá Mãe, vem cá Vamos colocar juntas Ó, você coloca aqui Eu coloco aqui, tá? Tá Gente, vamos chocar esses ovos Mais um Mais um Um, dois, três E já Já Come, come, come Come pra ficar Feliz e forte Depois vai brincar Chocou Eita Meu foi lento Uma puma Nossa, foi quase o mesmo Os dois em comum Empatou Ninguém ganha ponto É E agora Eu tenho mais oito De beber Vamos para o próximo ovo Sim Beber a aguinha Para hidratar Um, dois, três E já Já Eu Eu Por que o seu ovo Tá bem mais rápido Que o meu? Olha o meu Não é impossível Como? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não acredito Uma tartaruga Uma tartaruga Venceu de fundo Potevão Olha o meu Um simples gatinho branco Eu ganhei Uma tartaruga Eu não acredito Eu ganhei uma tartaruga Vamos para o próximo Chegamos no parquinho Eu tenho que chocar um unicornão drago Não é possível Eu tenho que empatar Porque agora tá na desvantagem Tá cinco a dois E um lendário para você Mami Meu Deus do céu Hermana Eu vou ficar pulando aqui para dar sorte Então fica pulando Quem sabe vem um dragon voando Dragon voando Dragon voando Dragon voando Vamos vamos pular Vamos pular Tá quase Vai chocar Vamos pular Vamos pular Não vai chocar Chocou 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 Vamos ver o que é Chocou Chocou Um gato Empatou Ele tinha ficado bugado Oi gente E nessa rodada Que eu ganhei a tartaruga Que eu ganhei a tartaruga Tenho uma surpresa Tão 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 Três Tres Estrelas Né Para ganhar ovo Melzinha móvel Juju móvel Vamos para casa Meu Deus Meu Deus, eu tô bugada Eu buguei O carro foi parado no teto O que aconteceu, meu Deus? Deixa eu largar o lobo, peraí Acho que agora eu desbugo Tô bugada Você conseguiu sair? Eu vou poder transportar pro presente Pronto, consegui sair Melzinha móvel Tu não me ajudou? Pronto, vamos lá Agora eu tô pior ainda Ai, nossa, que céu Tenta, entra a saca pra mim Peraí Ai, ele tirou os ovos Desculpei Vamos lá Nossa, eu tô Tô pelando o pessoal aqui Cadê o seu ovo? Você perdeu o seu ovo Perde o meu ovo Seu ovo morreu Meu ovo morreu Muita emoção Um, dois, três e já Eita, roubou meu lugar Vamos lá Vamos chocar Agora tem que ser um dragon ou um unicorn É possível, agora tem que vir Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Agora tem que vir Tem que vir Não é um bumbum Você ganhou um emo raro Ganhei Seis Seis a Dois Dois Vamos para o próximo Vamos Então vamos Vamos para a próxima missão Banho Um, dois, três e já Agora Agora tem que vir Não é possível Não é possível que eu vou perder Não é possível Dois Tu, du, tchê, tchê Tu, tchê Tu, tchê, tchê Agora tem que vir Tem que vir Tem que vir Tem que vir Ah, o bumbum Não é possível Não é possível Se afogou Eu não quero mais O seu bugou O seu bugou O seu bugou Osh Coloca e põe de novo Osh Sumiu a missão Sério? Sério Não acredito Osh Ah, porque Não estava acordado Ah, tá Vamos para a escola então Fazer a missão desse aí É E agora vamos comprar um cachorro quente Eu vou comprar aqui E vamos dar Esse é meu Esse é meu cachorro Ah, você tá aí Pronto? Pera aí Pera aí Que eu comecei errado Então Chegou? Pronto? Um, dois Três Pera aí que eu peguei o ovo errado Um, dois Um, dois, três E já Foi, foi O ovo tá bugando Não, foi antes Foi mesmo Chocou, chocou Chocou Não acredito Nada Aqui Não acredito Eu desisto Eu desisto Que sacanagem Eu desisto Duas vezes Tartaruga Mais uma Você faz É Neon Já fez Só Eu desisto Próximo ovo Não, não é Conseguido Só uma Que eu consigo fazer Neon Vamos lá Último ovo Último Você me atrapalhou Um, dois, três E Ai Um, dois, três E já Choca o ovinho Choca o ovinho Choca, choca Choca Por favor Um lendário pelo menos Só pra ficar Menos feio Vai Não é possível Que não vai vir nenhum Não é possível Não veio nenhum Você ainda ganhou Outro ultra raro Eu ganhei um gato Cinza Não acredito É Joguei Só um rato Só um rato Só um Metade gato Outra metade rato Ô meu dia Tô mandando mensagem Aê, aê Vão Vão no banho Eu não consigo subir Como que eu subo? Tô me afogando Aqui, minha gente Não sei que sair da piscina Tem que soltar o ovo Ah, tá O ovo afunda? É Ó Vamos lá Vamos para a tarefa Peraí, mãe Tu foi sem mim Obrigada Spiderman Spiderman E vai vai aqui Spiderman Não consigo Que eu não ganhei Nenhum lendário, gente Pode ser por mim Por favor A Najíria ganhou duas Catarugas Não é possível Eu ganhei só Um ultra Dois ultra raros Vou colocar pra beber Vamos beber Não, tá no penúltimo Vamos, vamos, vamos Go, go Let's go Let's go Essa carroça Senta lá em cima Peraí que eu tô tentando Peraí que eu tô tentando achar Pronto, sentei Eu e meu ovo Spiderman Spiderman E o ano depois E o ano depois Caputou Pelo menos aqui já tá falando A piscina Tudo bem Já fica aí mesmo O que é isso? O que é isso? Tá ok Ok Spiderman Spiderman Você abandonou o seu ovo na carruagem Tadinha Eu não fiz perna Eu acho que meu ovo ficou bom O que é de alguém Tá na hora de dirigir A corraza que morreu Você já dirige mal Você já dirige mal sem ovo Com ovo na mão então O meu ovo Deixa eu pegar ele Ó, peguei Spiderman Spiderman Gente, coisa maluca essa Gente, tem dois balões. Tem um balão comigo. Pessoal literalmente dentro do balão. E eu tô ficando a Júlia. Como pode? É, como pode? Não, não vai tá piscina não. Não, estragou a daça. Mas isso estragou a daça. Te derrubou? É. Que isso? Te derrubou. Não. Mãe tinha mais do que três. Ele caiu do céu. Caiu, caiu e caiu. Gente, se vocês não viram essa cena... Repete. Repete. O que foi? Irado. Vamos pra dormir aqui nas caminhas de baixo pra ver se dá sorte. Se eu dou sorte, né? Porque você tá com a sorte lá das alturas, né? Pelo amor de Deus. Alguém chocou o koala. Todo mundo choca a koala, menos eu. E eu choco duas tartarugas seguidas. Duas tartarugas seguidas. Como que pode, gente? Eu não sei, viu? Olha... Esse jogo literalmente não gosta de mim. Eu tive que chocar mil ovos pra conseguir uma tartaruga. Ela chocou oito ovos e ganhou duas tartarugas. Oito não. Dezesseis, né? Quinze. Sei lá. Nem sei mais fazer conta. Eu tenho que fazer minha revolta. Deixa eu já me preparar aqui pra ser humilhada de novo. Coloca já. Um, dois, três e já. A mimir. A mimir. Quer ver? Olha lá. Deixa eu ver. Tô falando... Eu nem quero ver. Porque eu... Já era. Ela tá com dois lendários. Eu nunca consegui. Mas olha lá. Ainda bem. Menos mal. Eu ganhei um bichinho branco. Você ganhou um dingo. Eu ganhei duas tartarugas. Duas tartarugas. E assim, a gente finaliza o vídeo, né? É. Eu com o gatinho branco. E você com a sua tartaruga. Tudo bem. Na próxima vez, quem sabe eu tenha sorte. Se inscreve no canal. Penual? Pessoal. Se inscreve no canal. Deixa o like. E comenta aí se vocês têm sorte igual a Ana Júlia ou tem azar igual eu. É. Sorte coloca tartaruga. Azar coloca qualquer bicho. Porque qualquer bicho dá azar. Então vamos lá. Tchau, pessoal. Tchau. Se vocês quiserem, pode comentar e deixar o like, né? Isso mesmo. E se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim vocês não vão perder nossos vídeos. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Tchau. E um beijinho pra vocês e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.